São João G. Barbosa, bom que tá danado, tem sorteio de uma casa e prêmios no app pro favor, fica animado! Pizzas, sadias, sabores com 50% de desconto na segunda unidade, milho para pipoca e ok, 500 gramas, R$ 4,99. Biscoito Cream Cracker, Fortaleza, 350 gramas, R$ 4,39. Cerveja de faça, por um alto e lata, R$ 2,69 no app. Fogão Quatro Bucas, Electrolux, por R$ 1.199,90 ou em 10 vezes. Caixa amplificada, Unvox, R$ 1.300 watts de potência, R$ 1.669,90 ou em 10 vezes. Beba com moderação. São João G. Barbosa, participe! Tchau, tchau!